E eu, que fui pros Estados Unidos fazer um curso, minha gente, do nada, o cabelo ficou fragilizado. Claro que rapidamente eu juntei help 1, 2 e go de Marrocos e apliquei pra gente estabilizar o pH do cabelo. Olhem essa ponta, meu povo, tava assim derretendo na minha mão. Falei, meu Deus, e agora? Claro que a gente combinou antes com a modelo, sim. Gente, socorro, se esse cabelo não passasse, a gente iria cortar essas pontas, óbvio. Mas eu vou mostrar pra vocês que com o nosso produto a gente não precisa cortar as pontas e ele vai ficar melhor do que chegou. Como assim, Nayara? Que loucura é essa? Fica aqui nesse vídeo comigo até o final e se prepara pra ficar chocada com o resultado desse cabelo. Tira o excesso da água e começa a sua aplicação aí na extensão do cabelo e massageia. Você vai ver que esse tanto... Olha isso aí, gente. Em questão de segundos, puxa a fibra, puxa, puxa. E o resultado tá como? Impeca... Não, Nayara, não tem como, isso aí não existe, é milagre. Meu amor, faz o seguinte, compra, se não der o resultado que eu tô te falando, eu devolvo o seu dinheiro. Tá preparado? Olha esse resultado. Linda, loira, saudável, impecável, com seu cabelo intacto, com toda a nossa linha NB, claro. E, gente, olhem esses pontos. E aí, aprovado? Comenta aqui pra mim. E aí, gente, olhem esses pontos.